E a visita agora é nesse lugar delicioso, que tem peças lindíssimas. Pensa numa loja que você encontra uma variedade imensa, a preços imbatíveis. Você pensa exclusiva design e você vai visitar comigo. Vamos lá? Olha só que lindo, cada anel lindo, de todas as cores, de pedra. Essa é a dica que eu tenho pra você hoje aqui da Exclusive Design. Um presente pro amigo secreto, amigo secreto da família, da empresa. Olha só, anéis, conjuntos, gente, por R$69,90, tendência total, pedra, gotas. Olha esse de pizza aqui que eu amei, que coisa linda. De todos os... de zircônia, pedra de todas as cores. O que você puder imaginar, R$69,90 o conjunto. Mas é de pulseira que você gosta? Tem também. R$69,90, pulseira de pedra com várias cores, várias opções. E lembrando sempre, semi-joias com garantia de até um ano, só aqui na Exclusiva Design. E aí você quer caprichar num presente? Gente, que tal essa dica de colar R$99,90? Olha só que coisa linda. Essas aqui são pedras Swarovski. Aqui pedras, gotas de todas as cores. O conjunto R$99,90. Essa peça em dourado, olha, com pedras cravejadas. Esta aqui prata, maravilhosa. Qualquer uma dessas é R$99,90 aqui na Exclusiva Design. E aqui na Exclusiva Design tem centenas de peças. A loja está cheia de peças novas, novidades. Isso aqui acabou de chegar, gente. Olha os colares em acrílico que acabaram de chegar. Colares em cristal, em pedras. Tudo aqui R$99,90. Um presente lindo. E esses colares, gente, para combinar com o teu vestido de Natal, para combinar com o teu vestido de Réveillon. Já imaginou essa coisa linda aqui, numa roupa branca? Sensacional. E também dica de presente, óbvio, né? Você pode comprar para você ou para presentear. E aí, você gosta de preço, mas você gosta de tendência também? Aqui tem, na Exclusiva Design. Aqui do Plaza Avenida tem. Dá uma olhada, gente, nesses corações. Olha as composês, as combinações que você pode fazer. E o coração agora, gente, é a última tendência. Está usando muito. Você pode vir aqui fazer seu próprio composê. As meninas estão aqui para te ajudar a combinar. Esse cravejadinho em zircônia está lindo também. Olha, esse é novidade. Chegou, acabou de chegar. Olha aqui que máximo. Este daqui é uma super dica para você. Você compra a chocca e você tem ainda mais três correntes com as gotas invertidas. E você pode usar separado ou junto. Em primeira mão, para você dar uma olhada nesses brincos que acabaram de chegar aqui na Exclusiva Design. São semi-joias com garantia de um ano, mas parecem joias. Estão lindíssimos aqui na Exclusiva Design. E fica aqui no Plaza Avenida. WhatsApp aqui na sua telinha. Vem para cá. Vale a pena. E aí E aí E aí You'll never know just how much you got